Uma noite de amigos, de requinte e de mães maravilhosas. O Madeiro Eventos, em Americana, foi cenário do lançamento da edição número 10 da revista Up Magazine, dedicada às mães. Ensaios de moda, matérias empolgantes, eventos sociais e muita informação. Na decoração de Fernando Reame, orquídeas brancas e roxas, focando a sofisticação do momento entre peças de vidro e velas aromáticas em harmonia perfeita com a rusticidade chique do local. No cardápio do Flames Buffet, festival de fundi, canjiquinha mineira e a muqueca de peixe, que estava uma delícia. Na capa, a bailarina e advogada Gabriela Martins Maluf Capone, mamãe de primeira viagem que aguarda a chegada da herdeira Manuela. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, sou Silmara Santana, terapeuta holística e esotérica da revista Tudo Up Magazine e hoje, repórter por um dia, vou auxiliar Wagner Sanches em suas entrevistas no coquetel de lançamento da revista Tudo Up Magazine, edição especial do Dia das Mães. Vamos com a gente? Muito legal, maio, mês das mães, mês das noivas. O Madeiro está com festa todos os dias, estamos muito emocionados, adoramos, adoramos esse evento e vai ser tudo legal, tudo de bom, tudo up, foi legal. Eu adorei, para mim foi uma grande honra e um prazer imenso receber todo mundo, apresentar a casa para muitas pessoas, né? Tudo de bom, foi uma oportunidade muito grande que o Wagner nos deu. Eu acho que muito bacana, o Wagner e todos vocês estão de parabéns, né? É uma revista que veio para ficar, né? A sociedade aderiu, né? Então, eu só tenho a dizer parabéns mesmo e, assim, sempre que eu puder ajudar, sempre que eu puder estar presente, eu estou, porque o Wagner, eu tenho ele como um filho, é muito meu amigo, eu torço muito por ele e, além disso, ele é um grande profissional. A festa está ótima, está tudo maravilhoso e agora também, eu sou mãe de quatro filhos e agora terceiro neto que a gente está esperando aí com muito orgulho. E você? Você está tendo essa sensação primeira de ser mãe, toda essa gestação e hoje não deixa de ser uma homenagem também, né, para você que é uma nova mamãe aí da cidade. Qual a sua sensação da primeira vez dessa experiência de ser mãe? Ah, é maravilhoso, acho que é o meu primeiro dia das mães e não tem palavras para explicar, isso é muito bom. A arte circense hoje é muito procurada para manter a forma física, para ajudar, auxiliar no emagrecimento. Então, assim, as mulheres, os homens que querem fazer uma atividade e estão cansados da mesmice, puxa ferro, academia, a arte circense, o tecido acrobático é uma ótima opção, porque você trabalha o corpo em geral, você trabalha a força, a flexibilidade, a resistência. Quem está aqui na festa hoje pode notar que as meninas ficam meia hora, 40 minutos, uma hora no tecido, fazendo acrobacia, sem tocar o pé no chão. Então, você consegue ganhar uma resistência muito grande. Fala para a gente como foi essa apresentação. Foi ótimo, foi uma oportunidade enriquecedora de mostrar o nosso trabalho, mostrar para o público a arte do tecido acrobático e conhecer pessoas maravilhosas. É uma arte que tem crescido muito, né? Tem, tem desenvolvido bastante, as pessoas estão conhecendo mais, até então era uma coisa muito só círculo, né? As pessoas só conheciam e viam quando iam, se viam hoje não. Hoje ela é vista também como uma atividade muito boa fisicamente. Melhora todo sentido, mente, corpo e alma. A gente fez umas fotos para inverno, né? Nós estamos lançando a coleção inverno agora. E a gente teve inspiração de uma coisa meio dark, meio Londres. Foi um trabalho muito bacana. A gente fez um trabalho bem minimalista, com a maquiagem minimalista, cabelo em alta tendência. A gente buscou, fez realmente uma pesquisa para ver o que está rolando nesse mundo fashion, para apresentar um trabalho de qualidade, um trabalho que eu creio vai ser um trabalho que ninguém viu antes ainda, para fazer, deixar a revista up. A dica para as mulheres que vão ao coquetel sobre cabelo e maquiagem, gente, menos é sempre mais, primeiramente. Muito cabelo solto, muitas ondas, nada de penteados muito carregados, e pelo amor de Deus, sem presilhas com strass. A revista Tudo Up é uma referência na região, e acima de tudo, um produto muito lido por mulheres. Todo mundo acha que carro é coisa de homem, não é verdade. Carro também é coisa de mulher. De cada 10 carros vendidos hoje, 7 são comprados ou decididos por mulheres. E elas precisam de um lugar para ter uma informação fácil. Esse é o objetivo da coluna. Para mim é um prazer muito grande agora, estar fazendo essa parceria com o Wagner. Foi um convite muito gostoso. Ele de portas abertas, confiando no meu trabalho. Então eu fiz isso com muito afinco e muito prazer. A minha inspiração, o foco que nós idealizamos, principalmente para divas, que foi direcionado às mães, que é a capa da edição, eu deixei as mães bem à vontade. Eu tentei puxar toda a personalidade de cada uma delas, a personalidade linkada com o estilo de cada uma. Não direcionei e não foquei uma coisa, uma tendência em cada uma delas. Eu deixei elas bem à vontade, também linkando tendências da estação outono-inverno. Na edição dos homens, nós deixamos uma edição bem aberta, livre também, mostrando a personalidade do homem, que se encontra no topo, e que é bem resolvido, bem sucedido, mas também com toque de liberdade. E das meninas, que foi a edição fashion, eu já linkei um pouquinho mais a parte do gótico, do fashion mais moderno para as meninas mais jovens. Eu acabei de chegar de Milão, da Insalone, uma feira de design, de iluminação, então eu tinha bastante a tendência de quartos, e como também é para o Dia das Mães, nada melhor do que falar do seu cantinho, da sua área íntima, então eu acho que deu para a gente aproveitar bem, também tem as tendências de design, de cores, mas eu acho que vocês vão gostar. O Tudo Up, ele praticamente começou na TVI, ele teve um tempo fora e voltou. A sensação é fantástica, de ter o Wagner, principalmente ter o Wagner como amigo, primeiro como amigo, depois como o profissional que ele é. Enfim, é, só veio agregar, somar, e para a gente, nós hoje da TVI, estamos super orgulhosos de ter o Wagner junto com a gente, isso para a gente é fantástico. Quanto à experiência de modelo nossa, é, bom, é divertido, bacana, é, eu, nessa edição foi eu, o Munir, e o Mariano, nenhum dos três acredito que tenha participado de algo parecido, então foi um lance muito bacana, e, poxa, na revista Tudo Up, é, tá agregando, é, é, é bacana, é parceria que vai, parceria que vem. Essa parceria surgiu desde o início do projeto Tudo Up, junto com o Wagner, e tá crescendo, e se depender de nós, da equipe, a gente vai estar junto para novas realizações, porque, afinal, todo mundo é Tudo Up, né? Acrescenta bastante, porque a Rafaia Magazine, quanto às Arzuelas, são lojas de roupa masculina, e hoje a gente vê que muitas pessoas aqui, tá muito bem vestida, e se a gente vê as roupas que o pessoal tá vestido, realmente é das nossas lojas, ficamos muito contentes, e essa parceria sempre dá bons resultados. É sempre um prazer, não só para mim, como para toda a equipe, The Brothers Bar, contribuir com mais um evento, mais um lançamento do Wagner Sanches, que realmente é um sucesso, né? E para a gente fazer parte desse evento, é realmente muito satisfatório, né? Toda essa produção, para esse coquetel, onde você se inspirou hoje, para estar aqui presente, a Brilhantando Nossa Noite? E eu me inspirei, né, nas pessoas da roça, e trazer uma coisa diferente, a sede do chique, porque aqui tem muita gente chique, e eu sou um dos mais chiques, lá de onde eu moro, né, eu moro em Curralinho, certo? E aí eu trouxe meus bichinhos, eu trouxe o pato, e eu trouxe o pinto, né, e eu também trouxe algumas coisas bacanas, aqui, né, por exemplo, se você ver aqui, ó, e eu sei escrever, olha aqui, ó, e aí, tudo bom, ou tudo up? E eu me inspirei, na felicidade das pessoas, é! E como está a sua felicidade hoje, estando aqui presente, com mais essa parceria, porque você já esteve, nos nossos eventos, com outros personagens, e a sua felicidade hoje, como está? Quando eu estou trabalhando, naquilo que eu amo, que eu gosto, eu já estou feliz, e eu gosto de ficar feliz, quando está ajudando a pessoa, e é bom! Saúl, você que é o nosso colunista master, fala pra gente, como que você viu, viu essa nova edição, da Up Magazine? Olha, foi um trabalho muito bonito, organizado por vocês, e coordenado por você, a gente fez essa receita, direcionada para esse dia maravilhoso, que é o dia das mães, é um prato bem simples de fazer, que é a famosa feijoada francesa, gente, que, originalmente, chama-se cassoulet, tá? E toda essa origem, da feijoada francesa, se você trocar o feijão, é a nossa feijoada tradicional também. Zé Guilherme, você que sempre prestigia nossas festas, quero agradecer o carinho, o que você achou demais desse evento? Como sempre, ele surpreende, né? O lugar ficou muito bom também, a apresentação, as pessoas, realmente, cada vez que eu venho, eu gosto mais, né? Muito bom. Agora, tem novidade, porque o Saúl vai começar com um esquete diferente, um quadro diferente, dentro do programa de TV também, né, Saúl? Com certeza, gente, nós estamos preparando para vocês, um quadro, que vai dar água na boca, só de assistir. Obrigado.